Olá pessoal aqui quem fala é André Sugai no vídeo de hoje vou responder uma dúvida que deixaram aqui no canal recentemente uma pessoa que visitou aqui o canal um dos nossos inscritos ele deixou ali nos comentários dizendo que o photoshop dele ele não conseguia mais selecionar as imagens quando ele clicava nelas então vou selecionar aqui a ferramenta mover e quando eu clico nas imagens como vocês podem ver ele não está selecionando as imagens mas se você marcar essa caixinha aqui na barra de opções da ferramenta mover selecionar automaticamente assim que eu clico em cima da imagem ele seleciona aqui automaticamente a camada para mim outra coisa também que a gente pode marcar essa caixinha aqui marcando essa caixinha quando eu clico ele já abre para mim a ferramenta de transformação aqui ó então eu posso clicar e arrastar e deixar a imagem do tamanho que eu quiser ou movimentar e jogar em outro lugar também então essas duas caixinhas aqui se elas estiverem desmarcadas e você quiser utilizar esses recursos vale muito a pena você marcar porque ele facilita bastante aí o seu trabalho e aí quando você não quiser que o que o que o recurso fique ativo aí em cima dos seus trabalhos é só você selecionar a ferramenta mover e desmarcar aqui ó desmarcou você pode clicar em qualquer imagem aqui que ela não vai ser selecionada automaticamente então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tenham gostado do dessa dica aí se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha comenta aí embaixo dizendo o que vocês acharam isso ajuda demais nosso canal a crescer e se você achar que essa dica que valeu muito para você não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar trazendo novidades todos os dias e se você não tiver inscrito aqui no canal ainda clica no botãozinho vermelho para se inscrever não esquece de marcar o sininho pressão notificado sempre tiver vídeos novos porque aqui no canal nós temos vídeos novos todos os dias então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima e aí